Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da sétima semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Marcos 9, versículos 38 ao 40, que diz assim Naquele tempo, João disse a Jesus Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse, não proibais, porque ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Vamos entender aqui qual o problema desse texto. E vamos trazer para o dia de hoje, porque o que tem de coisa que acontece aqui, o caso é sério. João disse a Jesus, ó, Senhor, a gente viu um homem expulsar demônios usando teu nome. Mas perceba, se ele diz assim, vimos um homem, é porque esse homem não é do grupo dos discípulos de Jesus. Então, vimos um homem qualquer, que eu não sei o nome, que eu não sei a procedência, que eu não sei quem é a família dele, que talvez nunca siga o Jesus, mas ele usou o nome de Jesus para expulsar o demônio. E João chega bem feliz, não é? Ai, Senhor, olha, quero te partilhar que eu estou muito feliz porque nós fizemos o seguinte. A gente chegou lá e proibiu e disse, aí, ó, você não pode mais fazer isso não, viu? Porque você não nos segue, porque você não caminha junto com Jesus. E João, talvez, naquele momento, pensou que receberia aí um elogio de Jesus. Imagina, Jesus dizia assim, ah, que coisa boa, João, eu não estava lá, que bom que você fez isso por mim. Mas, Jesus começa. Não proíba. Por que Jesus começa com isso? Porque nós estamos vendo aqui, dentro do coração dos discípulos, crescendo aí uma mentalidade exclusivista. Uma mentalidade, né, de isolamento. Ah, só quem pode agora expulsar demônios, em nome de Jesus, são aqueles que participam deste grupo seleto. Mas aí a gente esquece, e aí estamos, né, à luz do Pentecostes, que passou aí domingo, que o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Gente, Deus, ele pode se utilizar de pessoas que talvez mal venham para a igreja, para poder falar a mim e a você. Porque Deus, ele utiliza as leis ordinárias e extraordinárias para falar conosco, e nem sempre é exatamente aquilo que eu estou pensando. Então, no final das contas, Jesus diz, ó, não proibais. Por quê? Vamos pensar um pouco. Porque o que acontece? Ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. O que Jesus está querendo dizer? Olha, se alguém conseguiu fazer um milagre, utilizando o meu nome por meio, é porque, no final das contas, essa pessoa tem fé em Jesus. Porque o milagre, ele tem como, digamos assim, ferramenta base a fé. Não tem como eu fazer um milagre, clamando o nome de Jesus Cristo, se eu, no final das contas, não tenho fé em Jesus. Ou seja, embora não sejam daqueles que estão seguindo ele, nesse contexto do Evangelho, aquela pessoa tem fé. Qual era, então, a postura que os discípulos deveriam ter feito? Chegaram para esse homem, que não tem nome aqui no Evangelho, e te dão assim, fulano, que bênção que você tem fé, que coisa boa, quero te fazer, então, um convite. Vem seguir Jesus conosco. Mas, ao invés de vir com uma perspectiva de acolhimento, uma perspectiva de agregar a família de Cristo, que agregaram a igreja, já podemos usar a expressão aqui, a gente exclui. Está vendo qual é o grande problema? Vamos ver aqui um exemplo claro, né? Já vi isso acontecendo várias vezes. Existem cantores, muito bons, por sinal, que cantam nas nossas cidades, que cantam nas nossas quermestres da paróquia, por exemplo. E muitas vezes a gente pergunta a eles, você já cantou na missa alguma vez? Não, porque eu nunca recebi um convite, mas eu sempre quis. Mas por que é que muita gente, às vezes, não convida? Porque fulano e tal só vive cantando nas noitadas. Então, a gente esquece de olhar o dom daquela pessoa e talvez trazê-la para a igreja, e quem sabe, ao vir para a igreja, embora ela continue na profissão dela, mas aquela pessoa ganha um novo sentido de vida e, a pouco a pouco, começa a evangelizar, a pouco a pouco, gera uma vida de conversão, eu começo automaticamente já criticando a pessoa, jogando o livro pela capa. esquecendo que aquela pessoa, acima de tudo, ela tem uma dignidade. Esquecendo que, acima de tudo, aquela pessoa é filha de Deus. E eu preciso acolhê-la, eu preciso agregá-la. Está vendo que a gente faz muito isso? Quando, por exemplo, você vê alguém que não vem para a igreja, vou dar um exemplo mais claro, deixa eu ser mais direto ao ponto. Fulano, vou chamar esse fulano aí, sei lá, de José, José parou de frequentar a minha paróquia. José era muito atuante, José fazia tudo, liderava, coordenava, não faltava uma reunião. José parou de vir. Mas José, olha, se ele passou um bom tempo ali frequentando, ele conhece muita coisa de liturgia, José conhece muita coisa de Bíblia, José conhece muita coisa da igreja. E José ainda continua todo dia postando na rede social dele, no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, textos religiosos, mensagens de fé, e o povo gosta. Aí você começa a ter a seguinte postura. Não, vou chegar para José e dizer a ele, José, você tem que parar de postar. Sabe por quê? O povo vai achar quando entrar na nossa paróquia. Pare de fazer isso. Você está denegrindo a imagem da paróquia. Qual é a nossa? Que bom que José continua evangelizando. Mostra que José, na verdade, ainda tem uma semente dentro dele. Ele abafou essa semente. Qual é a nossa? Por que José se afastou? Foi alguma ferida? É uma realidade específica que ele está vivendo nesse tempo? Talvez um problema de saúde? Talvez o tempo dele mais cheio? O que é que nós podemos fazer para ajudar José? Ah, é José que não pode mais vir até a paróquia? Será que nós podemos ir juntos visitar José um dia? Está vendo a diferença de postura eclesiológica que a gente precisa ter? Sabe? Vamos pensar um pouco. Eu passo por um acidente e meu braço é cortado. Enfim, uma moto passou, estraçalhou meu braço, meu braço soltou do meu corpo. Eu faço o que? Eu deixo meu braço lá? Ou eu tento resgatar? Eu tento passar por uma cirurgia? Embora dolorosa? Não estou querendo dizer que é fácil. Não estou querendo dizer que é a coisa mais fácil. Eu sair das quatro paredes da igreja e ir até o outro. Mas é isso que a gente precisa fazer, porque se um braço se perde, eu preciso ir lá buscar esse braço de volta. Esse braço é José, é Maria, é Antônio, é Sofia. São as várias pessoas que saem da nossa igreja. Repito, o que é que a gente tem feito? Temos proibido? Temos excluído? Ou temos acolhido? Ou temos orientado? Fulano, você faz tanta coisa boa, que coisa bonita, né? Mas eu quero te apresentar algo, que é Jesus. O mesmo Jesus que tu anuncia. Na igreja a gente consegue comungá-lo. Na igreja a gente consegue vê-lo na Eucaristia. Na igreja podemos tocar nele por meio dos sacramentos. Na igreja vivenciamos essa comunidade de amor que tanto ele fala na palavra. Está vendo como é que a gente tem que fazer a postura diferente? E Jesus termina o Evangelho dizendo, quem não é contra nós é a nosso favor. Então a gente precisa ter esse discernimento. Se alguém não é contra a gente, aquela pessoa é a favor da gente. Aí você vai dizer, mas José Lucas, fulano não é a favor não, porque ele não é católico. Ele apenas não é contra a gente. Pessoal, atenção. Eu não estou querendo dizer, porque é para a gente passar agora a mão na cabeça do povo, mas é dizer o seguinte, se não é contra, essa pessoa tem esse germe de ser a favor da gente. Eu tenho que ir lá regar essa semente que tem naquele coração. E regar implica não sair chutando e destruindo as sementes que existem no coração do povo, mas ajudando a essa pequena semente a crescer e gerar vida. Quem sabe, esse homem que expulsava demônios, se João tivesse acolhido muito bem ele aqui nesse Evangelho, ele agora fosse o novo discípulo. Às vezes, temos essa mesma postura de João. Mais proibir do que acolher. Mais ser um fiscal da fé alheia. E ter honra. Ai, que coisa boa. Eu proibi. Olha, isso mostra que eu tenho zelo. E eu esqueço que não é isso que Jesus quer. Eu espero que essa meditação tenha clareado ainda mais a sua visão acerca deste Evangelho, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.